Sobre a cruz? O que eu posso perguntar? Me fala sobre a cruz. É, me fala aí sobre a cruz. Sobre os ladrões e Cristo. Um falou, desça daí e salva a si mesmo. E o outro falou, Jesus, perdoa, porque eles nem sabem o que estão falando. Eu estou aqui, eu estou nessa cruz aqui porque eu mereço, mas o senhor não. Ele reconheceu Jesus como inocente. Exato. Na verdade, o bandido da cruz não enxerga Jesus como inocente, ele enxerga Jesus como rei. Boa! Porque ele olhou para Jesus e falou assim, quando entrares no seu reino... Lembra-se de mim. E Jesus não inaugurou o céu com o Labraão, não inaugurou o céu com o salvo, não inaugurou o céu com o santo. Jesus não... Não, não, na verdade o passaporte da salvação foi para o ladrão que estava ali sendo condenado. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Estarás comigo. Estarás comigo no paraíso. Porque o acesso que o Adão tirou, eu estou te devolvendo hoje. Eita! Se Adão morreu lá no paraíso, você vai ter vida comigo lá no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe qual é a maior graça da cruz? É que a cruz foi a maior prova de amor.